Fala galerinha, tudo bem, beleza? Eu sou o Sandro e nesse vídeo aqui eu vou mostrar mais cinco carrinhos da minha coleção de Hot Wheels, beleza? Esse aqui é o nono vídeo da minha coleção e fora esse vídeo aqui já tem mais seis vídeos que eu já gravei com o restante da coleção que eu tenho aqui. Ou seja, a minha coleção atual já está toda gravada. É lógico que essa coleção não vai acabar, não é porque eu já gravei esses seis vídeos aqui com os carrinhos que eu tenho aqui que eu não vou mais comprar Hot Wheels. Mais pra frente com certeza eu vou adquirir mais. E assim, como em cada vídeo eu mostro cinco carrinhos, ficaram três carrinhos de fora que eu não vou mostrar agora. Só quando eu adquiri mais dois carrinhos para poder fazer um novo vídeo. Eu descobri depois de gravar todos os vídeos que na minha coleção inteira eu tinha dois carrinhos repetidos. Que com esses dois carrinhos fechavam os cinco com esses três que ficaram de fora. Mas isso eu só fui descobrir revendo alguns vídeos e organizando a minha coleção aqui. Então eu tenho dois carrinhos repetidos que eu não vou mostrar de novo aqui e três ficaram de fora. Então quando eu adquiri mais dois carrinhos eu mostro para vocês aqui em outro vídeo, beleza? Então eu completando esses vídeos aqui com o restante da coleção, eu posso fazer novamente mais um vídeo com o campeonato de Hot Wheels. Onde nesse vídeo do campeonato de Hot Wheels eu só estou fazendo o campeonato com os carrinhos que eu já mostrei para vocês aqui, beleza? Então sem muita enrolação, eu já falei demais. Vamos lá conferir mais cinco carrinhos da minha coleção. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.